aêêê, GJ Black Drone Tá ligado, o mais brabo de todos os tempos, tá ligado? Desde Lil Tec PORRDE Muita mansão Fazer uma Social Exclusivo pra inspirar Uma Social Exclusivo pra expirar Pode na minha cama table-plique e seca Pode na minha cama � ein pique e seca Pode na minha cama table-plique e seca Pode na minha cama table-plique e seca Fazer uma Social Exclusivo pra expirar Pode na minha cama Toma porque não se acarra Pode na minha cama Toma porque não se acarra DJ Deck Drone, tá ligado, o mais bravo de todos os tempos E dele o TEC, porra, muito avançado Ela vai fazer uma social, exclusivo pra aspirar Um curma social, exclusivo pra aspirar Pode na minha cama, toma pique na sacana Fazer uma social, exclusivo pra aspirar Pode na minha cama, toma pique na sacana O meu casado na bozeta da novinha abertes nada Que quer f*** com a tropa porque sabe que tem Granada É o dele o tec, porra, que que tá vassado? O meu casado é da nova boşera que tem Granada É o teu casado na bozeta da novinha abertes nada Que quer f*** com a tropa porque sabe que tem Granada Ó de name a tropa porque sabe que tem Granada Ó de name a tropa porque não se acolha Ó de name a tropa porque não se acolha DJ TEC DRON Tá ligado Mais bravo de todos os tempos E dele o Jack pó Vai tá avançado